Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nessa sequência de programas onde nós estamos falando sobre o sentido da comunidade. Falávamos do perdão, que significa o perdão como virtude, a perdão do ponto de vista religioso, cristão, vendo da Sagrada Escritura, o que o perdão significa como um dom de Deus, o conceito de perdão, quando nós falamos do perdão como um processo, um desenvolvimento que se dá no dia a dia da vida de cada um de nós. E agora estamos vendo como esse perdão pode ser aplicado no nosso dia a dia, na vida comunitária. Então, estamos falando agora de comunidade, o que é viver em comunidade. Estamos aproveitando algumas reflexões de um autor chamado Jean Vanier, um autor francês, que justamente viveu e fundou uma comunidade religiosa que cuida de pessoas nas suas restrições, nas suas patologias psíquicas e assim por diante. E então ele conviveu em clínicas psiquiátricas por alguns anos e a partir daí ele escreveu um livro falando sobre as impressões de se viver em comunidade a partir dessa realidade. e dessa forma nos dá algumas informações muito importantes e profundas do que diz respeito à própria vida comunitária. A vida comunitária é que nós somos convidados a poder viver, como eu dizia nos programas passados, a vida comunitária já se vive a partir do momento em que nós nascemos, quando com a nossa mãe, com o nosso pai nós convivemos, depois com nossos irmãos, à medida que nós vamos nos desenvolvendo. Vida comunitária também é quando na escola eu já vivo, junto com outros também, no trabalho e assim por diante. Então tudo é uma forma de se viver aquilo que nós chamamos vida comunitária. Como viver o perdão? Como me entender a partir da vivência da comunidade? Dessa forma falávamos então do que se diz respeito ao conhecimento de mim mesmo, ou seja, eu me conheço na comunidade, na comunidade cristã, na comunidade familiar e eu passo então do eu para a comunidade, a comunidade, portanto, para mim. E a partir daí, ou seja, eu como vejo a comunidade, ou seja, a comunidade para mim, ou as pessoas com quem eu convivo, o que elas significam para mim, o que elas me transparecem, o que elas são, como eu as entendo, como eu entendo cada situação, para que depois eu passe a um segundo momento, que é justamente aquele do eu para a comunidade. Isso é importantíssimo, porque eu para a comunidade significa agora o modo pelo qual eu entendo os meus conceitos de relação humana, meus conceitos cristãos, aquele que eu entendo sobre o amor de Deus e como eu aplico isso de uma forma concreta para os outros. Então, como eu passo a viver na comunidade? A partir daí, então, uma comunidade só é uma comunidade, quando a maioria dos seus membros está justamente fazendo essa passagem da comunidade para mim, do eu para a comunidade. A comunidade não é uma coabitação, nós dizíamos no programa passado, isto é, um quartel ou um hotel, mas ela também não é uma equipe de trabalho e muito menos ainda é um ninho de cobras, diz o nosso autor. É o lugar em que cada um, ou melhor, em que a maioria está saindo das trevas do egocentrismo para a luz do amor verdadeiro. O fato é que quando se vive em comunidade, por exemplo, comunidade da família, comunidade do trabalho, comunidade da escola, eu vou perceber que eu não estou vivendo simplesmente coabitando, ou seja, ou num hotel, ou então num quartel e assim por diante, mas eu estou vivendo dentro de um grupo de pessoas nos quais a maioria, portanto, se vive aquilo que nós dizemos, ou seja, se vive de fato essa passagem da comunidade para mim, do eu para a comunidade, então se está saindo e vivendo a experiência de sair do egocentrismo, ou seja, de poder ver o mundo a partir de mim mesmo, para poder me relacionar com os outros e saber o que os outros me ensinam e o que eu ensino para os outros. E assim, dessa forma, acontece também uma relação de aprendizagem. A partir daí então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que o amor não é um sentimento, diz o nosso autor, nem uma emoção passageira, é uma atenção ao outro, que se torna pouco a pouco compromisso, reconhecimento de uma aliança, de um sentimento de se pertencer mutuamente. Claro, para se conseguir viver em comunidade, é necessário, antes de tudo, nós entendermos o que significa o amor, como nós vivemos esse amor, o amor como sentimento, o amor como compromisso, o amor como reciprocidade. A partir do momento que eu entendo o amor como reciprocidade, eu passo a entender aquilo que o outro significa para mim e o que eu posso significar para o outro. E dessa forma então, o amor me ajuda a entender esse reconhecimento de uma aliança, o sentimento de se pertencer mutuamente. O amor permite-me que eu possa escutar, pôr-se no lugar do outro, compreendê-lo e ver o quanto que ele é importante. Quanto é que ele é importante para mim? É responder ao seu apelo e às suas necessidades mais profundas. É compadecer-se, sofrer com ele, chorar quando ele chora, alegrar-se quando se alegra. Amar é também ficar feliz com a sua presença, triste com a sua ausência, permanecer mutuamente um no outro, refugiar-se um no outro. O amor, portanto, é uma força unificadora, diz Dionísio Areopagida, que é esse grande padre da igreja. Igreja, em que fala então que o amor é justamente essa força unificadora. Quando eu passo a viver o sentimento do amor dentro da vida comunitária, dentro da convivência com os outros, eu passo então a saber compreender o outro, a saber me colocar no lugar do outro, e entendendo-o profundamente, eu então serei capaz também de poder me entender, porque nessa relação recíproca, nós vamos, com certeza, entendendo como também Deus age na história, a partir do momento que Ele nos enviou o Seu Filho, Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que viver uma vida comunitária é sair, como diz o nosso autor, é sair da comunidade para mim, para o eu na comunidade, e a comunidade para Deus e para aqueles que dEle precisam. É necessário tempo, diz o nosso autor, de muitas purificações, mortes constantes para ressurreições novas, ou seja, Ele diz aqui que para amar, é necessário morrer insensantemente para suas ideias, suas sensibilidades, seus confortos, para que se possa, portanto, entender e se colocar no lugar do outro. Aqui que está o grande desafio da vida comunitária, porque quando eu me coloco nesse desafio de pôr-se diante do outro, naquilo que Ele é, e colocando-me também naquilo que eu sou, então, eu passo a entender profundamente o que significa de fato aquilo que o Senhor faz e trabalha no coração e na vida de cada um de nós. Amar não é somente um ato voluntário, diz o nosso autor, em que se toma sobre si para controlar e ultrapassar sua sensibilidade, mas é uma sensibilidade e um coração purificados, que se voltam constantemente e espontaneamente para o outro. Essas purificações profundas só se realizam por um dom de Deus, por uma graça que brota do mais profundo de nós mesmos. Todos nós sabemos que quando nós vivemos comunitariamente, essas, segundo o nosso autor, essas mortes constantes, significam muitas vezes ideias que nós carregamos com a gente e que não coincidem muitas vezes com o ideal da vida comunitária na qual nós nos propomos. numa vida de família, por exemplo, nós como filhos, quando achamos que liberdade é de fato fazer aquilo que nós queremos, mas os nossos pais nos ensinam onde estão os limites dessa liberdade para que não apenas seja uma experiência de sufocamento dos meus pais, mas sobretudo seja uma forma pela qual eu entendo que eles querem me direcionar para aquilo que pode ser para mim um bem. Eu usar da minha liberdade para sempre escolher o bem. Só que, se eu sou justamente levado por um sentimento de impulsividade, eu vou achar que liberdade para mim é fazer aquilo que eu quero, independente do que falarem e assim por diante e, portanto, eu acabo fazendo aquilo que eu quero. E aí, então, se, nesse ponto de vista, o amor, ele não está presente de uma forma concreta, então, eu passo a vivê-lo de uma forma profundamente deturpada e isso compromete a vida comunitária. Para isso, é necessário, então, viver purificações. De repente, eu sei que meu pai, minha mãe, falam aquilo que eu preciso, meu pai e minha mãe falam aquilo que, muitas vezes, para mim, é um motivo sempre de angústia, de sofrimento, porque parece que restringe a minha liberdade e assim por diante, quando, na verdade, quando, na verdade, justamente, o amor que eles sentem por mim faz com que eu possa entender, portanto, aquilo que eu preciso para poder ser melhor. Mas, vamos, nós entendemos, então, o que significa as mortes constantes, mortes, entre aspas, daquilo que são, muitas vezes, as minhas pretensões, as minhas ideias e que a própria comunidade me ajuda a poder viver. E, concluindo, portanto, essa primeira reflexão sobre o tema da comunidade, eu terminaria esse primeiro bloco com as frases próprias do autor em que diz, amar não é somente um ato voluntário em que se toma sobre si para controlar e ultrapassar sua sensibilidade. Mas, é uma sensibilidade, um coração purificado, que se voltam espontaneamente para o outro. Essa palavra é muito importante. Espontaneidade na vida comunitária. Mas, cedo ou mais tarde, se eu vivo de uma forma forçada a vida comunitária, se eu vivo aquilo que eu não gostaria de poder viver, isso influencia também nas relações humanas. E nós sabemos muito bem disso. Quando, muitas vezes, por exemplo, nós percebemos aquilo que a gente chama como pessoas falsas, em que nós sabemos que estão vivendo de uma forma que, na verdade, não são. E isso, então, é justamente identificado com a espontaneidade. As pessoas espontâneas são pessoas que, independente do lugar ou do tempo que passa, elas serão sempre as mesmas e, portanto, serão sempre aquelas pessoas que transparecem aquilo que são. E, dessa forma, nós refletimos sobre, estamos refletindo sobre a vida comunitária e nos continuem acompanhando no nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre o tema da comunidade. O que significa a vida comunitária, o que é a comunidade, como viver o perdão na comunidade, tendo como base a própria comunidade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós consideramos que a Santíssima Trindade é essa comunidade de amor, essa comunidade onde existem três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e, mesmo sendo distintos, formam um só Deus. É o grande mistério que também nós somos convidados a poder contemplar, refletir para, dessa forma, nós analisarmos, então, também o que influencia e como nós podemos ter como modelo essa comunidade da Trindade na vida de cada um de nós. estamos vendo o que é a vida comunitária é uma forma pela qual eu me conheço, eu passo a viver em relação aos outros, passo a viver nessa comunidade que começa pela minha família, depois passa para a comunidade da escola, depois passa para a comunidade do trabalho ou todas as pessoas com as quais eu convivo sempre, portanto, eu reflito e penso o que é viver a vida comunitária. E nós estamos vendo que viver de uma forma comunitária é, antes de tudo, saber o que as pessoas são para mim e fazer uma passagem. O que eu sou para a comunidade? Nós refletimos isso no primeiro bloco. Nesse segundo bloco, então, agora, nós vamos falar que na vida comunitária e refletir em base ao nosso autor que nos ajuda nessas reflexões, Jean Vanier, ele nos fala que viver comunitariamente é ter a percepção, é ter a consciência de que na comunidade há simpatias e antipatias. Os dois grandes perigos de uma comunidade são os amigos e os inimigos. Ou seja, bem depressa, as pessoas parecidas se aproximam, é bom estar do lado de quem nos agrada, que tem as mesmas ideias que nós, o mesmo modo de ver a vida, ele nos fala, o mesmo tipo de humor, somos alimento um para o outro, há elogios mútuos, você é maravilhoso, você também é maravilhoso, nós somos inteligentes, nós somos espertos e assim por diante. As amizades humanas de qualquer forma podem, podem, dessa forma, cair num grupo fechado, onde este grupo não se abre para as outras ideias, para as outras pessoas. E aí o nosso autor então nos fala que só há nesse grupo, portanto, um vangloriar-se mútuo e que leva a crer que somos os melhores. ou seja, ele não está aqui falando de um ponto de vista pessimista, é claro que é importante nós termos o nosso grupo de amigos, nós podemos ter afinidade com pessoas que partilhem das nossas mesmas ideias, partilhem das nossas mesmas experiências, só que o que ele está falando aqui é justamente o perigo que nós podemos correr quando justamente nós procuramos somente aqueles que nos agradam ou que nós agradamos, porque isso pode também nos fechar para novas experiências e nessas novas experiências poder descobrir ainda mais a riqueza e a profundidade daquilo que eu sou e daquilo que eu posso oferecer para as outras pessoas. Ele continua então dizendo a amizade não é mais que um encorajamento para ir longe para servir melhor nossos irmãos para sermos mais fiéis ao dom que nos foi dado e mais atentos ao Espírito Santo e para continuarmos a caminhar através do deserto a terra prometida da libertação. A amizade ela é esse favorecimento da vida humana esse favorecimento da pessoa que eu gosto a amizade é o favorecimento das virtudes que se vive das afinidades que eu descubro tanto em mim como no outro e a partir daí então o que acontece? eu passo a entender a profundidade dessa amizade para que eu possa de uma forma ou de outra poder então ter a capacidade de abrir-me até mesmo aquelas situações em que muitas vezes eu me sinto desconfortável. numa comunidade diz o nosso autor há também antipatias há sempre pessoas com quem não me entendo que me bloqueiam que me contradizem que abafam o progresso da minha vida e da minha liberdade sua presença parece uma ameaça provoca em mim agressividade uma forma de regressão servil na sua presença sou incapaz de me expressar e de viver outras pessoas fazem nascer em mim sentimentos de inveja e de ciúme são o que eu gostaria de ser e sua presença lembra-me aquilo que eu não sou o nosso autor está falando aqui fazendo uma fotografia também daquilo que nós podemos encontrar numa vida comunitária dizia por exemplo na comunidade da família muitas vezes com os meus irmãos quem tem irmãos numerosos que também convivem na mesma casa muitas vezes se pode encontrar simpatia com meus irmãos mas também antipatias de repente a presença dos meus irmãos da convivência com os meus pais também pode para mim me deixar pode me deixar desconfortável e ao mesmo tempo transferindo também para a a comunidade do meu trabalho a comunidade da minha escola conviver com os outros então isso significa que muitas vezes nós então podemos encontrar pessoas que nos provoquem e nos façam nos sentir ameaçados nos sentir como ele nos fala aqui com sentimentos de inveja e de ciúme são o que eu gostaria de ser e não sou e sua presença justamente faz-me lembrar disso sua irradiação e sua inteligência me deixam diante da minha própria indigência outras pessoas exigem muito de mim não posso responder a sua carência afetiva incessante eu sou obrigado a afastá-las e essas pessoas então para mim acabam se tornando inimigos elas me colocam em perigo mesmo que não ouse admiti-lo eu as odeio e certamente este ódio é só psicológico não é ainda moral quer dizer não é é apenas ainda algo psicológico ou seja eu ainda faço uma ideia do que a pessoa é a partir do momento que ela para mim é uma ameaça a partir do momento que ela para mim é alguma coisa da qual me questiona e assim por diante porém nosso autor diz apesar de tudo gostaria que essas pessoas não existissem se o desaparecimento seriam como que uma libertação não e ele aqui nos diz que é natural que numa comunidade haja essas aproximações de sensibilidade como estes bloqueios e de sensibilidades diferentes olha só que interessante aqui de tudo é normal é claro que muitas vezes isso pode nos provocar certa angústia pode nos provocar determinados sentimentos que me deixam mal como eu gostaria de poder não mais pertencer a esse tipo de comunidade como eu gostaria de não mais estar vivendo dessa forma vou procurar pessoas que possam de fato ser para mim pessoas agradáveis e assim por diante mas é claro que o nosso autor vê isso como algo normal numa vida comunitária isso vem por exemplo essas questões segundo o nosso autor elas vem da imaturidade da vida ativa e de uma quantidade de elementos da nossa infância sobre os quais não temos nenhum outro controle não se trata de negá-los então significa dizer que a partir do momento que você vive numa vida comunitária e você identifica determinadas dificuldades que você tem em relação aos outros essas dificuldades podem me ajudar muitas vezes a entender também o que eu vivi na minha infância na minha adolescência que provavelmente podem também voltar e podem ser uma presença no estágio que eu me encontro de vida comunitária em relação às pessoas então é importantíssimo ver essas dificuldades para que eu possa começar a me entender diz o nosso autor se nos deixarmos guiar pelas nossas emoções depressa haverão clãs no interior de uma comunidade então não será mais uma comunidade mas grupos de pessoas mais ou menos fechados entre si e bloqueados em relação aos outros então ele está nos dizendo aqui que na vida comunitária há antipatias e insipatias essas antipatias são justamente as pessoas com as quais eu me encontro e que muitas vezes provocam em mim determinados sentimentos sentimentos de ciúme de inveja de incapacidade de saber de poder fazer alguma coisa porque elas fazem de repente coisas que eu gostaria de fazer mas não sou capaz de fazer e isso faz então com que eu passe por um processo que se chama processo de inimizade elas passam a ser para mim portanto inimigas na vida comunitária e aí então a tendência é justamente se fechar em grupos numa mesma comunidade eu vivo numa comunidade por exemplo de 12 pessoas onde na verdade o meu grupo é de 4 pessoas ou seja 4 pessoas com as quais nós convivemos na mesma comungamos nas mesmas ideias comungamos das mesmas percepções e o problema é que a comunidade é composta de 12 e aqueles 4 com os quais eu convivo e tenho afinidade são parte da minha comunidade e a partir daí então como viver de fato essa dimensão e então nosso autor ele conclui essa parte de antipatias e simpatias nós podemos encontrar na vida comunitária dizendo justamente que isso sempre para nós a superação disso é um caminho longo uma comunidade não se faz num dia na realidade nunca se realiza plenamente está sempre em uma progressão para um amor maior ou uma regressão então nosso autor aqui nos consola justamente pelo próprio fato de nos dizer que a vida comunitária é uma construção é um caminho longo e portanto não se dá da noite para o dia todas as reflexões que eu faço nesse momento são justamente reflexões que dizem respeito ao modo pelo qual de uma forma cristã eu possa viver em comunidade em base a Santíssima Trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo todos nós por exemplo vivemos em uma comunidade de cristãos e somos todos uma comunidade de cristãos mas era cristãos diferentes entre si muitas vezes nós podemos nos questionar dizendo mas como aquele ali é cristão e faz tudo errado poderia fazer tudo certo como é que aquele ali tem deveria viver na Santidade e não vive expressa uma coisa que não é são percepções que nós temos sempre na vida comunitária da qual então quando estamos amadurecidos na própria vida comunitária na própria comunidade então eu tenho a capacidade justamente de poder entender esses mecanismos para poder ser com a minha existência com a minha história com a minha fé uma forma pela qual eu posso ajudar aquele irmão e assim então meus irmãos e irmãs fazendo essas reflexões sobre a comunidade a comunidade para nós é esse lugar privilegiado do perdão e da festa como nós estamos refletindo e assim que esta bênção que nós iremos conceder a você seja de fato um sinal da graça e do amor de Deus para que vivendo e tendo a capacidade de viver em comunidade nós possamos encontrar a expressão da Santíssima Trindade que o Senhor vos abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém